Bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou falar sobre o Arquivo Histórico Ultramarino Português. O acervo da Biblioteca do Arquivo Histórico Ultramarino é composto por obras sobre a história da presença dos portugueses no mundo e comunidades com as quais se relacionaram. Abrange cerca de 15.900 monografias e 720 títulos de publicações em série, num total aproximado de 35.000 volumes. Esta é a página web do Arquivo Histórico Ultramarino. Podemos aceder a alguma informação acerca do arquivo na categoria Identificação Institucional. Temos Missão, História e Palácio da Ega, que é onde se localiza o arquivo. Para podermos aceder aos documentos, temos de ir até à secção Fundos e Coleções. É apresentada, primeiramente, alguma informação detalhada acerca do arquivo e depois temos dois links para podermos aceder aos documentos. O primeiro link vai nos dar a base de dados Digitarg. Podemos pesquisar por um documento em particular. Podemos pesquisar por um documento em particular. Podemos também pesquisar por um documento em específico. Temos ainda a área Destaques e temos várias categorias como Fundos, Coleções, Documentos Digitalizados, Documentos ou Todos os Registros. Eu vou escolher Fundos. E temos, então, os documentos. E temos, então, os documentos. Podemos também observar documentos. Para isso, temos a categoria Documentos Digitalizados. Mais uma vez temos os documentos, diversos documentos. Eu vou aceder um. Aí temos informação acerca desse arquivo e podemos também visualizar. que, então, os documentos. Como referi anteriormente temos também outro link e esse link vai dar ao arquivo científico tropical e temos também mais informação acerca dos arquivos. Espero que tenham gostado do vídeo, se ainda não o fizeram deem um like, subscrevam o canal, é importante ajudar o canal a crescer, nós agradecemos. Por hoje é tudo, até a próxima.